É isso aí rapaziada, Corinthians e São Paulo Os dois times entrando em campo é como se fosse uma final do Campeonato Brasileiro Quase que uma final, ainda tem bastante jogo Mas tudo é possível Vamos lá, vamos lá brothers, vamos pra cima Só salve rapaziada, aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de UFC 24 E se você é novo, se inscreve no canal rapaziada Não podemos esquecer de deixar o seu joinha mano A meta de 800 likes, a grande decisão da Libertadores rapaziada E também vamos jogar o Campeonato Brasileiro É jogo que não acaba mais hein mano, vamos embora E aquele salve para os grandes queridos membros Bom meus brothers, vamos enfrentar o Fluminense no Campeonato, na Copa Libertadores né Logicamente depois vamos enfrentar o Juventude no Campeonato Brasileiro E é isso rapaziada, estamos aí em decisões né mano E decisão o bagulho é doido papai Galera e rapaziada infelizmente segue machucado Não sabemos se ele vai jogar ou não a final Acho que ele joga a final mano Tá ligado? Felizmente aí ele tá machucado Certo rapaziada? Pera aí deixa eu colocar o Galopo aqui Rames Rodrigues não está nas melhores condições Vou de Galopo mano, vamos Galopo aqui titular pessoal Lembrando que a gente tá com 2x0 na vantagem tá pessoal A gente tá com 2x0 de vantagem É uma vantagem considerável lógico Muito considerável ainda tá pessoal Vamos ver aqui As pessoas tão falando pra mim utilizar mais o Luiz Gustavo né Vou dar uma oportunidade aqui pra ele aqui rapaziada E é isso mano, São Paulo e Fluminense rapaziada Realmente um jogo muito complicado É melhor jogar com uniforme 2, 3 né E é isso parça É tudo ou nada rapaziada É tudo ou nada E caixa mano Chegar aí o Luiz Gustavo Olha aí meus bradeiras Fluminense e São Paulo rapaziada Eles querem reverter o resultado Reverter o resultado não vai ser fácil pra eles viu Tá achando que é fácil é papito? Não, não é nada fácil reverter o resultado contra o tricolor paulista Estamos aí com 2 gols de vantagem brothers É isso Fernando Diniz aí rapaziada Contra o Muricy Ramalho Que vai ficar até essa temporada Só depois a gente vai colocar O Thiago Carpini né Bola rolando rapaziada Vamos lá E vem o Fluminense pelo Cabriatá Que era aí cortou de novo Não, na batida Primeiro Primeiro chute aí de Germancana A gente tá com 2x0 de vantagem viu pessoal Importante a gente aproveitar essa vantagem né rapaziada Tocar a bola com calma O Luquinhas soltou Wellington Olha aqui o Lucas Já passou o Lucas Moura Bola no Galopo Galopo se achar espaço no primeiro lance Caraca Vitor Que defesa hein Bola na área Lucas Moura Cruzou a bola na área Vem Léo Ortiz de cabeça Tira a zaga Ferreirinha já pega ele primeiro Na batida Tigna zaga Bola ainda com o tricolor Olha aí Soltou Nestor no Galopo E vem Germancano Germancano na velocidade Olha o Germano Tira a bola Arboleda Boa Trabalha com calma Já solta ali no Ferreirinha Vamos Ferreirinha Vamos Ferreirinha Pedalou Pum lado pro outro E o cara não vai no balanço hein Fela da mãe Soltou William José Na velocidade E bola aqui no Galopo Galopo Vamos Galopo Que belo passe Pisou no Lucas Moura Na batida Caramba William José Vê o carrinho rapaziada Rapaziada Não pode perder ele não Não sei se o Caleri joga a final Ai meu Deus do céu Mano Segue 0x0 Rapaziada O São Paulo vai pra final da Libertadores Com esse resultado hein mano Vamos Fiote Vamos Fiote Jogou de novo Keno Trabalhou Rapaziada Trabalhou com calma Germancano Olha o Keno Arboleda Se a bola sai A bola é nossa Vai ser arremesso Segue 0x0 Rapaziada Um jogo difícil Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nestor Cortou a bola Leuertes E vem Keno Girou Não Olha aí Brothers Calma Arboleda na marcação Arboleda Tira ali Germancano Puta Gol do Fluminense Gol do Fluminense Germancano Caraca Olha a bola São Paulo São Paulo e Fluminense Um jogo muito difícil Realmente rapaziada Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Vem Ferreirinha Ferreirinha Cortou Traz pra dentro Tão a zero ainda Com esse resultado São Paulo continua indo pra final da Libertadores Rapaziada Tá sob controle por enquanto Igor Vinícius Olha o William José É Brody Pisou de novo Lucas Moura Soltou Olha o Luquinhas Girou Belo drible Caraca Diogo Barbosa Olha o Alexandro Bola no Galopo Vamos lá William José Vamos lá William José Bola aqui no Lucas Moura Lucas Moura no Galopo William José Na batida Defendeu o Vitor Mano esse goleiro é filha da mãe Galopo Recuperou Ainda a bola com o Tricolor Brothers Nestor Não tá tão fácil assim não Rapaziada Joga a bola no Pablo Maia Na batida Vitor Eudes de novo Guilherme José Mais uma tentativa do Tricolor Soltou Olha aí o Nestor Na batida Mano esse goleiro não é possível Pô Gabriel Sara Não é possível esse goleiro Rapaziada Não é possível Bola no Lucas Moura Lucas Moura no cruzamento William José de cabeça Olha isso Não aí não é possível O que que tá acontecendo Pelo amor de Deus Olha aí Lucas Moura no cruzamento Quem vem Gabriel Sara de cabeça Sobrou ninguém na bola Rapaziada Vamos pro Luciano Nesse finalzinho aí Mesmo sem Caleri O São Paulo suporta O Fluminense 1x0 O goleiro tá salvando Senão a gente já estaria Pelo menos empatado O Fluminense Bola no Ferreirinha Vem Ferreirinha Solta a bola no Lucas Moura Lucas Moura Pisou no Galo No Gabriel Sara Gabriel Sara No Alisson Mano não é possível Últimos lances Vamos lá Ganha Igor Vinícius Boa Igor Vinícius E dale Ferreirinha Vamos Ferreirinha Vamos Ferreirinha Vai embora Fiote Vai embora Ferreirinha Mano Cara Eu ia levar a bola pro fundo lá Mano Ó Não tem o que ele fazer Não tem o que ele fazer Vai ter que dar chutão Vai ter que dar chutão Igor Vinícius De novo Não Não foi o Igor Vinícius Caraca Levar a bola pro fundo Lá pro Renato Augusto Olha aí Renato Augusto Cortou Vamos Diogo Barbosa Puta lascou Mano lascou Lasqueira Não por favor Alisson Boa Alisson E o São Paulo Vai pra final Vai pra final Da Libertadores Estamos na final Rapaziada É mano Suportamos o Fluminense Até porque O goleiro dos caras O Vitor Ô mano Não é possível Bom meus frados Estamos na grande final Da Libertadores Cara Grande final da Libertadores É um motivo realmente De muita felicidade Né pessoal A gente Pô Cara Lutamos muito na temporada Fomos eliminados Na Copa do Brasil E olha aqui rapaziada Estamos na liderança Do Campeonato Brasileiro Vamos jogar aí Contra o Juventude Beleza rapazi São Pablo Em Juventude E o Caleri Segue machucado Rapaziada Infelizmente O Caleri Segue machucado Tá Vou colocar o Luciano O Luciano jogou muito bem Na última partida Vou colocar o Bento Nessa partida aqui Beleza Léo Ortiz Tá cansado O importante é a vitória Né rapaziada O importante é vencer Deixar o Eric Aqui O Galopo foi muito bem Cara Vou colocar ele aqui Novamente Lucas Moura cansado Colocar o Eric Titular Aí põe o Ferreirinha Na posição dele E o Eric também Na posição dele Beleza rapaziada São Pablo Em Juventude É isso aí São Pablo Em Juventude É o Campeonato Brasileiro Pera aí Que o Pablo Moura Tá mortinho Aqui rapaz Aê mano Vamos simbora Pro jogo rapaziada E vai deixando Aquele seu joinha Super Vale aí rapaziada São Pablo Em Juventude O líder da competição A gente não pode perder pontos De nenhuma maneira Nenhuma maneira A gente pode perder pontos Porque a gente quer O Campeonato Brasileiro A todo custo rapaziada A todo custo A gente não pode Perder pontos Não existe perder pontos Tá Vamos lá rapazinho Vamos pra cima hein mano Vamos lá Dodô Vamos lá todo mundo hein Bola rolando São Paulo E Juventude O jogo difícil hein Vamos lá Tranquilidade Dodô Solta a bola no Alisson Alisson calma Abre de novo O empate não serve rapaziada E temos confronto direto Contra o Corinthians Depois da última rodada hein Vamos no filho Cruzar Ah descantei Caramba ele parou de acompanhar Mano ele parou de acompanhar A jogada velho Me explica o porquê Que ele parou de acompanhar A jogada Vai entender viu Vamos Rodrigues Vamos Rodrigues Cruzou a bola Arboleda de cabeça Defendeu Thiago Couto Caraca Thiago Couto era do São Paulo Não era mano Ela defesa mano Vamos de novo Vamos de novo Cruzou a bola Arboleda de cabeça Vamos Eric Ganhou Eric Bola aqui no Rames Rames Vamos Rames Vamos Rames Vai Nestor pegou Não é possível que não Ah que cagada Olha as faltas que o juiz dá rapaziada Esses negócios Esse bagulho me deixa louco Papo reto mano Olha a falta que o juiz deu mano Vamos Alexandro Toma a bola Nestor E tá fazendo Tá fazendo Pressão aqui O juventude hein rapaziada Dodô Vai Vai Eric Vai Eric Vai embora Eric Rá E olha o Rames E olha o Rames Caraca mano O juventude tá travando um duelo interessante aqui hein mano Arboleda Tocou no Alisson Alisson no Eric 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 cortou Puta merda mano Vem Dodô Recuperou a bola Aí é brincadeira mano Aí é sacanagem mano Soltou a bola no Alisson Vamos Alisson Bola no Eric Tá impedido Rapaz E dá ali Ferreirinha Dá ali Ferreirinha Na velocidade Vamos Ferreirinha Vamos Ferreira Solta aqui no Luciano Que isso E defesa do Thiago Couto Mais escanteio de Rames Rodrigues Rames Rodrigues cruzou Olha aí Tira a zaga Vamos Eric Ganhou Ah Eric vai na bola Parça Vai na bola Vai na bola Soltou aqui de novo No Ferreirinha Vem Tricolor Vem Tricolor Solta aqui no Galopo Galopo no Luciano Vamos Luciano Vai ter que fazer esse gol aí Vai ter que fazer esse gol Luciano Super chute Vamos Vamos Bela jogada Vamos São Paulo Luciano tá fazendo gol pra caramba Vem Boa Luciano no super chute Mano Na canhotinha Luciano Encheu o pé É o super chute Com um sucesso 1 a 0 1 a 0 Tricolor Vamos E o São Paulo ficou um fire Mano O São Paulo ficou um fire Nossa Luciano do céu Era só ele girar ali hein Parça Vamos Pegou Pegou Não tem mais o que ele fazer Não tem o que ele fazer Mano Aperta Lançou aí É nóis Alisson Vamos Alisson Tá jogando bem Apesar do gol perdido Olha aí o Galopo Galopo soltou no Eric Vamos Eric Vamos entrar no jogo Cortou o Eric Trabalhou Jogou no Galopo Olha o Galopo Tá Últimos lança Rapaziada Juventude aperta Vamos Ferreirinha Recupera Recuperou E dá ali bola no Luciano Vamos Luciano Soltou no Pablo Maia Pablo Maia no Luciano De novo Mata o jogo Luciano Mata o jogo Luciano Dois super chute Vamos Luciano é do São Paulo Rapaziada Beleza mano Beleza Bela jogada Vamos Caramba mano Tem que acreditar rapaziada Tem que acreditar até o final Mano Ô velho Olha aí o replay Vamos pô Vamos Ela jogada mano Encheu o caro do Luciano Mano Dois a zero Tricolor Vamos tirar o Luciano Mano Que eu acho que ele já vai ficar cansado Contra o Corinthians Mano Tá com uma fase Tá numa fase Substituições mano Dois a zero mano Segue o líder E agora vão enfrentar o Corinthians O Corinthians vai vir babando Parça Babando Mimo mano Olha aí Segue dois a zero Meu Deus do céu Caramba Girou de novo Não Tem que tomar o gol Né cara Inacreditável Inacreditável Tem que tomar o golzinho Né cara É impressionante Caramba Pira e jogo Acabou Bom rapaziada Vencemos a partida Importante vitória Seguimos na Seguimos na Na liderança Agora vamos enfrentar o Corinthians Na arena Eles poderiam tomar Bom meus brothers Corinthians e São Paulo Né rapaziada Esqueci de mostrar A classificação Né cara Olha como está a classificação Ao presente momento Cinquenta e seis pontos O Corinthians Atrás com um ponto Rapaziada É como se fosse uma final Cara E o Flamengo Vindo aí pelas beiradas Hein mano É meu irmão Pra vocês tenham a ideia Que o negócio é doido Então rapaziada Vamos pra cima mano Corinthians e São Paulo Um jogo realmente Muito complicado É Olha o Caleri Meu Deus do céu É Felizmente rapaziada Faz parte do futebol Né cara A gente não tem muito controle Sobre isso Então vamos lá mano O Alexandro está Aí um pouco Desgastado Né cara Vou colocar o Wellington Nossa você está bem Desgastado Né cara É deixa o Alexandro Aqui caso a gente Precise dele Beleza Deixa eu ver O Galopo Não está lá Essas coisas Né rapaz Nossa a gente tem que Mano trocar Muitas peças Muitas peças Deixa eu ver Não 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 Segue dessa maneira Põe o Nestor Aqui como elemento Surpresa De meia De meia esquerda E de resto Segue De resto Segue papito O Luciano está um pouco Cansado Ia colocar ele titular Né pessoal Mas ele está um pouco Cansado Certo Colocar o segundo Uniforme A gente faz tempo Que a gente não coloca O segundo Uniforme E vamos Simbora Não esquece de deixar Aquele seu joinha É isso aí rapaziada Corinthians e São Paulo Os dois times Entrando em campo É como se fosse Uma final Do campeonato brasileiro Quase que uma final Ainda tem bastante jogo Mas tudo é possível Vamos lá Vamos lá Vamos pra cima Não tem dúvida nenhuma Valendo a liderança Do campeonato brasileiro Brothers É as duas melhores equipes Do campeonato Por enquanto Vamos Ayrington Estamos bastante desfocados Mas a gente não pode Perder a compostura Lucas Moura Girou Saiu jogando errado Léo Ortiz Tira a zaga Tira a zaga Soltou Não Bola pra fora Quase Eu dou o carrinho Do Iroberto Por um trizão Eu não dou o carrinho Vamos acordar time Vamos acordar mano Vamos lá William José William José Jogou a bola no Lucas Moura Você tá ligado que não pega né Você tá ligado que não pega Velocidade na batida Lucas Olha o Cássio Vai começar o Cássio Toda vez que eu jogo Contra o Corinthians O Cássio brilha É inacreditável Lucas Moura Cruzou a bola Pablo Maia de cabeça Tira a zaga De qualquer maneira Ferreirinha Bola no Léo Ortiz Léo Ortiz No Nestor Cássio Olha Olha Tira a zaga De qualquer maneira Acalmou Trabalha Vamos Pablo Vamos Pablo Trabalha melhor E vem o Lucas Moura Vem Lucas Moura Cruzar a bola na área Olha aí William José Pô William José Antecipa o Cássio Papai Poxa vida Viu cara Ai 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 Viu Arboleda Vamos Arboleda Jogou no Rames Ah Rames Você tá de sacanagem Com a minha cara Velho Pelo amor de Deus E lá vem o Corinthians Brothers Olha aí Wellington Só bola Só bola Ferreirinha Cortou Puts Grila Não tô acertando nada Falta 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 é falta Errou o passe Errou o passe Olha o Rames Olha o Rames Caraca Velho Trabalha Rapaziada Trabalha Dodô Joga a bola Vai jogando Toca a bola Jogou Vamos Wellington Vem Trabalha Pablo Maia Mano Tá muito difícil Pessoal Achar espaço aqui Vamos Vamos Rames Vamos Rames Caraca Rapaziada Um jogo muito complicado Jogou de novo Passou por todo mundo Lucas Moura na batida Soprou de novo Na batida De novo Fala rolando Segundo tempo Mano Um jogo Rapaziada Completamente difícil Tá desafiador Aqui mano O Corinthians Tá com uma marcação Mano Que caramba Moleque Tá difícil achar espaço Vamos Wellington Vamos Wellington Solta Boa Deu certo Lucas Moura Lucas Moura Jogou de novo Dá o passe Dá o passe Nestor 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 No Cássio Tá bom E o São Paulo tenta Rapaziada Com muita tranquilidade Mano Achar um espaço aqui Nessa retranca Do Corinthians Praticamente Ó Ô louco A marcação do Corinthians Muito forte rapaziada Muito forte mesmo O empate não é tão ruim Pra gente assim Né mano Olha aí Ferreirinha Tomou a toca Ai caramba Ia dar a toca ali Malandro Ia dar a toca ali Malandro Mas calma A gente tá bem aqui Vem Dodô Vem Dodô Romero Romero cortou Dodô na marcação Ó Bem demais Dodô Ai caramba Driblou Romero Não Tira 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 Nestor Boa Mas rapaziada Muito difícil Quebrar essa retranca Do Corinthians Girou pro meio Girou pro meio Ramiz Rodrigues Na batida Cássio Caraca mano Que jogo difícil Rapaziada Sem maldade Vamos colocar o Luciano No Ramiz Luciano que sempre Faz gol no Corinthians Vamos colocar S.A. E o Rodrigo Nestor Aqui no lugar Do Gabriel E o Gabriel Sara No lugar do Rodrigo Nestor Vamos lá pessoal Vamos lá mano Vamos lá Vamos ver se a gente Acha um golzinho Aí meu irmão Gabriel Sara Na batida Na batida Olha o William José De cabeça Meu irmão Cássio Olha o Cássio Olha o Cássio Mas não dá O Cássio é outro nível Nenhum espaço Soltou Vai Vai Dodô Vai Dodô Deu certo Gabriel Sara Gabriel Sara Gabriel Sara Pisou Escantei Último lance Não William José Fica aí Você é bom no alto Praticamente Último lance Rapaziada Jogou Gabriel Sara Soltou No Lucas Moura Olha o Lucas Moura Irmãos Cruzou a bola Quem vem de cabeça Meu Deus do céu Mano É rapaziada Ficou 0x0 Vai ficar 0x0 É O clássico Segue empatado Acabou empatado Vamos ver essa classificação Acho que o Flamengo Vai diminuir Difícil Difícil jogo Bom meus brothers Finaliza assim O Flamengo encostou Era óbvio É capaz do Flamengo De brigar com nós Até a próxima Rapaziada Deixa aquele seu joinha Super importante E é isso aí Tamo junto Todo É isso aí